O ex-presidente do Santos, FC Orlando Rolo, foi detido durante uma operação policial na manhã desta sexta-feira, em Santos, no litoral de São Paulo. A operação foi realizada pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, contra o tráfico de drogas e crimes contra a administração pública. As equipes cumpriram seis mandatos de busca e apreensão e seis ordens de prisão expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo, sendo quatro policiais civis. Um deles é o policial civil e ex-presidente do PEIX, Orlando Rolo. Ele foi levado para a Corregedoria da Polícia Civil, em Santos. Segundo GAECO, a investigação, que conta com a parceria da Polícia Federal, tramita segredo de justiça. Por isso, não serão passados mais detalhes do caso ou identidades dos investigados. Nascido em Santos, Orlando Rolo é bacharel em Direito e tecnólogo em Segurança Pública pela Unisanta e atua como investigador da Polícia Civil de São Paulo desde 2022.